Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Motoristas interessados em obter o desconto máximo no pagamento do IPVA 2016 precisam ficar atentos aos prazos. Com redução que pode chegar a 29,7% sobre o valor do imposto, a quitação antecipada tem data limite na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2016. Desde o início do calendário do IPVA 2016, um total de 339.833 veículos tiveram a quitação antecipada. A arrecadação nesse período foi de R$ 241.500.000,00. Com uma frota tributada superior a R$ 3,7 milhões de veículos, o Estado tem a expectativa de arrecadar R$ 2.560.000.000,00 com o IPVA neste ano. Dos quais, 50% são creditados de maneira automática em favor de 497 prefeituras gaúchas. Há, ainda, as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%. E quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do bom cidadão, por sua vez, derá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, mais 5%, válidos para pagamentos antecipados ou não. Nos casos em que o veículo estiver em nome de empresas, pessoa jurídica, o desconto máximo para quitação até o dia 4 de janeiro será de 12,2%, 3% a mais da variação da UPF. A partir dessa data, o pagamento do imposto poderá ser feito até março, com descontos no parcelamento.